Artigo 33 do Código Penal Brasileiro diz respeito ao crime de tráfico de drogas e um homem acabou sendo autuado em flagrante na noite deste domingo ali na região das Malvinas, era por volta das 21 horas e 10 minutos mais precisamente na avenida Antônio Bento ali no bairro Malvinas de acordo com as informações e atitude suspeita nessa motocicleta aqui juntamente com outra pessoa que estava aí na garupa de acordo com as informações a polícia militar realizou a abordagem a pessoa de Erisson Felipe Silva Martins acabou sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas porque em sua posse estavam aí algumas trouxinhas de maconha ele rapidamente foi conduzido até a delegacia de plantão aqui no Alto de São Manuel e foi apresentado a autoridade policial onde foi preso através do artigo 33 do Código Penal Brasileiro nós conversamos com o delegado platonista, o delegado doutor Lucena e ele traz mais detalhes sobre essa prisão além do tráfico de drogas também a polícia já conhecia ele os policiais militares realmente estavam no encalço desse elemento já conhecia, tratava realmente do camarada que praticava a coisa além de mais a gente também chegou a descobrir depois que ele tinha mandado de prisão em aberto então ele foi preso pelo tráfico de drogas, que está autuado em flagrante e a moto que estava com ele foi apreendida também e também foi descoberto que ele tinha mandado de prisão em aberto então para você ver já era um cara velho conhecido aqui deve ser conhecido aqui das crônicas policiais aqui de Mossoró então está à disposição da justiça aqui foi pego com ele, maconha, crack, cocaína? foi pego mais ou menos, dois tabletes de maconha mais ou menos desse tamanho assim entendeu? uma quantidade bastante expressiva mais de 200 gramas de maconha abordagem normal da polícia? abordagem normal, os dois estavam parados na moto, entendeu? eles pararam, eles iam parado para olhar alguma coisa, entendeu? então os PMs realmente não sabiam explicar para que foi que eles pararam quando eles pararam, eles desconfiaram, fizeram abordagem quando disseram, ó, quem é? aí já conhecia, né? o que foi ao outro lado, então está à disposição da justiça também após oitiva aqui na delegacia de plantão a pessoa de Erisson Felipe Silva Martins na manhã desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro já desceu para o sistema prisional a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró onde vai permanecer agora à disposição da justiça o material ilícito que estava com ele as drogas foram apreendidas e também conduzidas até aqui a delegacia de plantão e seguirão os procedimentos cabíveis na lei já o Erisson ainda foi encaminhado para o ITEP para realizar exames de corpo de delito e de lá já seguiu para o sistema prisional e encontra-se agora à disposição da justiça vai responder pelo crime de tráfico de drogas e aí e aí e aí e aí e aí